O que é mais? O Schubert jogou foda-se a Disney. Não é, ah, é legal, é um tifo ali, dois mil. Ah, o Bruce Bonds, lembra deles? O Bruce Bonds, o Carlos de Luiz Bonds, pelo menos conhece o Thomas Schleybach. Onde vai ser a casa? Armazém 6. Armazém 6, vamos ver. Armazém 6? Armazém 6, vamos ver. Prazer. 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 Merom, ele assina-se aqui pra gente. O Jerome tá aqui na Casa Flamengo, com uma galera em volta dele, do nosso mito grandão. Ele já até reencontrou uma... uma amiga, né? Dele. Já ganhou algumas vezes essa tata aqui, né galera? e a camisa, saudade. E a camisa, saudade. Fala aí, a plaça aí. Meu camarada. Então, você... Você dá um negocinho aqui aí? Então, bota camisa aqui, e vamos falar. Vamos falar. Vamos falar comigo um pouquinho. Pode ser? Tô trabalhando. Tô trabalhando. Vou te deixar. Pode falar comigo um pouquinho. Pode ser? Tô trabalhando. Tô trabalhando. Eu não tenho tira aqui. Eu prefiro isso por cada vez. Ah, pode ser. Sou muito fantástico. Exatamente. O senhor é de pronto. Ahn... Durant, quando ele tava aqui... Já viu, né? Não. Mas você tá acompanhando até a porta? Não. 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 Você já sou o Jerry Paine? Sim. Já era do antigo... Você era com as pessoas aqui? Exatamente. Mas você lembra do gabininho? Mas... Pô, aí. Nós são mais outros caras. Não tem mais, né? Não tem mais, era... Não é só o Jerome que vem aqui hoje não, hein, nação. Hoje ainda tem Mancuedio, Coedia, Donati... Todos esses craques de gringos do Mengão vão vir pra cá assistir o jogo da Argentina e depois da Colômbia. Vem pra cá, pra Casa Flamengo, pra sócia de graça. Sócios e torcedores pagam R$ 5,00. Crianças até 12 anos também não pagam. Quem não é sócio hoje paga R$ 30,00. Beleza? Vem pra cá, galera. Vamos dar uma voltinha aqui na casa. Já tem um bom público aqui chegando. O jogo da Argentina já tá rolando aqui no telão, ó. E a galera tá curtindo. Vem pra cá você também. Hoje à noite tem jogo do nosso Brasil, né? Às 10h. Antes do jogo do Brasil vai ter palestra do Dr. Tanuri. O nosso futebol. Vem pra cá, galera. Tá tudo prontinho pra vocês. O jogo da Argentina aí no telão. A galera aqui todo mundo esperando pra conseguir dar um oi pro grandão. Aqui você pode ver nossas taças também. Essa aqui, quem lembra? E essa aqui é do Mundial do Basquete. Linda demais, né? Aquelas ali nem se falam. Vem pra cá.